Seja muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E uma coisa eu preciso contar pra vocês antes de começar esse vídeo. Eu sou a Paula Cabral, fundadora da Quântico Desperte. E vocês precisam saber que todos os conteúdos que aqui estão, todos, sem exceção, são aqueles que eu mais preciso aprender. E eu só aprendo quando eu estou aqui com vocês, compartilhando estes ensinamentos. Mesmo que sejam aqueles que eu estudei por anos, mesmo que seja aquele que eu ensino pra vocês, pode ter certeza, meus irmãos, é o que eu mais preciso aprender. E hoje, eu vim falar da chave tetra. Me pediram num comentário pra falar sobre isso, que tá em cartas de Maria Madalena. Quem não tiver o livro em PDF, pode baixar aqui na descrição. E quem quiser o livro maravilhoso da nossa amada mãe divina, Acessa o e-mail do Cristiano Brandão, sem o tio Brandao09, arroba gmail.com O amor, o amor é a chave pra tudo. O amor, o amor é o que movimenta, o amor é o que cria. E que criou tudo que existe. É o amor. Foi por ele que a fonte de tudo que é, criou todas as coisas, o super-universo, os multiversos. E que criou cada um de nós. É a força do amor que movimenta tudo que existe. E como a mãe disse, me emociona muito. Só o amor é quem explica tudo. E nada melhor do que neste agora, A gente fala um pouco sobre a carta sete. O amor qualifica-nos para o agora. Bem amados de Sananda. Como sois abençoados e afortunados por terem despertado um pouco antes. Puderam acompanhar cada detalhe, cada movimento, cada vitória, cada raio de luz, que chegava iluminando lugares especiais de Gaia. Até que todo o planeta fosse iluminado. Foram valentes e destemidos em ancorar luz em meio a tantas trevas. Estivemos ao vosso lado em todos os momentos, sorrindo, chorando, sentindo cada batida dos vossos corações. Que a cada decisão, optavam pelo amor. Você são demais. Os mais qualificados para tão grande feito. Agora pedimos que os valentes amorosos dêem lugar a paciência amorosa. Vossos irmãos que estão acordando em massa, terão um abrir de cortinas no quarto escuro. E com o sol alto refletindo em seus rostos, ficarão atordoados com tanta luz. Muita coisa feia sairá debaixo do tapete, feitas por eles e por seus semelhantes. Vocês precisam estar calmos e centrados como nunca. Mas nós já sabemos que darão conta. Porque vocês são vocês. Nunca houve um coletivo tão amoroso que precisara se superar no agora. Sorriam. Vocês foram bem treinados. Por vocês mesmos. Superaram todos os marcadores. Saberão fazer a coisa certa. E farão a cada momento que o coração ditar o tom da melodia celestial. Onde vossas almas já entoam um lindo coral junto aos anjos. Vitória do amor e da luz. Seu irmão. Ashtar Cherã. Canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado. Em agosto de 2019. Não é brincadeira quando eu falo pra vocês que esse livro é magia pura. Magia do amor. Magia da verdade. Magia da luz. E que não importa o que o teu coração estiver sentindo. Quando você abrir. Ele vai falar com você. E você que tá me ouvindo. Acredite. Você. Em todos os momentos. Agiu. No teu potencial máximo. E todos os nossos semelhantes também. Então solte agora. Escolha soltar. Tudo aquilo. Que já não te pertence. Que já não dá pra levar pra nova terra. Que não dá pra levar. Junto com um novo você. Sim. Porque você é um novo você. Você despertou. Você acordou para quem você verdadeiramente é. Então solte. Porque aquilo que é seu por direito. Sempre esteve com você. Sempre. Por mais. Que ainda não estejas enxergando. Está com você. Sempre estará. Talvez agora. Você esteja passando por desafios na tua vida. Talvez agora. Você esteja com dor. Sentindo. Dúvidas. Medo. Entre outros sentimentos. Que você também tem consciência. Que não deveria estar sentindo agora. Porque não pertence mais a este novo planeta. Então. Ancore. No amor. Porque lembre-se. Depois do amor. Vem a alegria. E vem tantas outras. Coisas maravilhosas. Tantos presentes. Que já estão disponíveis para você. Neste agora. Não tenha medo. No lugar do medo. Coloque a confiança. Coloque a confiança. No teu eu superior. Que já é. O que você. Foi criado para ser. Você está se reconectando. Você está no processo. No caminho certo. Chore o que tiver para chorar. Mas deixa para trás. Aquilo. Que não é necessário levar. Na mochila. Da caminhada. Da tua ascensão. Que está. Tão linda. Tão bela. Tão próspera. E quando você vibrar. Vibrar muito no amor. O que vier adiante. É muito. Mas muito mais. Maravilhoso. Do que você jamais. Pôde imaginar. Confie no plano. No plano. No plano que você. Junto da fonte. Feito a imagem e semelhança. Do Deus pai e mãe. Criou. Para você aqui em solo. É tudo perfeito. Está tudo em ordem. Por mais caos que possa parecer. Que esteja correndo aqui fora. Está tudo em perfeita ordem. E repita mentalmente para você agora. Repita. Sentindo no teu cardíaco. Eu sou livre. Eu sou o amor. Eu sou luz. Eu sou abundância. Eu sou alegria. Eu sou prosperidade. Eu sou o eu sou. Comando. Integra. 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 E procure sentir partículas de luz taquiônicas douradas. Caindo sobre você agora. E te revigorando. E te revigorando. Para que continues. Mais forte. Nessa missão linda. Que viestes fazer no planeta terra. Eu te amo. Me perdoa. Sinto muito. Sou grata. Gratidão por estarem aqui comigo sempre. Muita paz. Amor. Luz e alegria. E namastê. Olá meus amores. Sejam muito bem vindos. E eu vim te contar. Uma novidade aqui da Quântica e Desperte. Vamos lançar em breve. O Tinder quântico. Isso mesmo. Algo que nunca. Ninguém fez. Seremos pioneiros. Para que? Para te ajudar. Se conectar com a tua chama gêmea. Alma gêmea. Ou seja. Vai ser um aplicativo. De encontros. De pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a décima segunda. Fica atento. Mas para isso que já começou a ser construído. Pelo cofundador da Quântica e Desperte. Pelo Gabriel Duarte. Que é programador. A gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você. No Apoie-se. Onde você pode apoiar a gente. Com 5, 10, 15 reais. Quanto você puder. Para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo. Na mão de obra. Enfim. Isso tem um custo. De 2 mil reais em média por mês. Então eu peço tua ajuda. Para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível. E funcionar. Em todos os celulares. Tanto Android. Quanto Apple. Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar. Porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível. Mas eu conto com a tua colaboração. Além disso. Você colaborando com a gente no Apoie-se. Você tem acesso. Cada vez mais aos cursos gratuitos. Da Quântica e Desperte. Que a gente vai cada vez ter mais também. E descontos especiais. Em todos os eventos pagos. E nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.